Olá, é um prazer estar aqui com vocês e o que eu quero fazer hoje é um resumo científico, em particular neurocientífico, sobre o que nós sabemos a respeito do uso do celular. Apesar de não ser considerado ainda oficialmente um transtorno mental, o vício por celular já tem um nome, nomofobia, que vem de no-mobile-fobia e significa medo de ficar sem o celular. Nós já temos evidências científicas que o comportamento e o cérebro dos dependentes se assemelham a outros vícios, como, por exemplo, cigarro, álcool, compras, sexo, entre outros. No comportamento, essas pessoas, elas querem constantemente usar o celular, mesmo diante de consequências negativas físicas, mentais, sociais. Inclusive, o afastamento social em decorrência do celular é nomeado ikikomori, um termo japonês. No cérebro, a atividade neural também se mostra alterada. Um estudo publicado na Nature, com jovens saudáveis, mas se autodeclarando dependentes, indica que duas redes neurais estão alteradas e elas também se mostram alteradas em outros vícios. São elas a rede de controle inibitório e a rede do modo padrão. Essas alterações nos ajudam a entender a dificuldade que essas pessoas têm em mudar de comportamento, assim como a tendência para desenvolverem comorbidades. Porém, para crianças e adolescentes, as consequências podem ser piores, porque o cérebro deles ainda está em desenvolvimento. E, portanto, quando na fase adulta, eles podem ser ainda mais dependentes. E o mesmo também é válido para jovens e, principalmente, adolescentes que usam o cigarro eletrônico. O celular, infelizmente, pode funcionar como um dreno cerebral, roubando a cognição, ou seja, roubando as capacidades mentais. Um estudo com quase mil alunos foi feito em três situações. Celular na mesa, celular na mochila e celular em outra sala de aula. E a conclusão foi a seguinte, mesmo desligado, quanto mais perto, menor o desempenho. E quanto maior for a dependência do celular, pior ainda o desempenho. Nos Estados Unidos, aproximadamente 25% dos acidentes de carro são provocados pelo uso do celular. E qual o impacto nos relacionamentos? Família, namoro, amizade. Um estudo com millennials, que foram monitorados por uma semana, sugere e conclui o seguinte, sem o celular por perto, eles não se sentiam divididos e, assim, mais conectados. Por isso que algumas regras familiares e etiquetas sociais podem ajudar nesse sentido. Por exemplo, a família inteira deixar o celular numa caixa, enquanto estão fazendo uma refeição. Ou, por exemplo, ativar o modo silencioso quando estiver chegando e sentando na mesa de um restaurante ou de um café para encontrar os amigos e por aí vai. Inclusive, há um termo que descreve esse escolher o celular em detrimento da pessoa ou das pessoas que estão ao lado, que é o fubbing, com P-H-U-B-B-I-N-G, que vem de fone mais snubby, de esnobar. Ou seja, quando a pessoa acaba esnobando quem está ao lado porque fica no celular. E, por isso, existe a campanha Stop Fubbing. Jovens do gênero masculino, em geral, preferem jogos online. E jovens do gênero feminino, em geral, preferem as redes sociais. E, quando falamos de redes sociais, em particular, os usuários passivos têm mais chance de desenvolver depressão do que os usuários ativos. O algoritmo do TikTok vem ganhando muita atenção. E um estudo, em particular, que avalia o consumo de vídeos personalizados, aqueles que estão à direita, onde dizem para você, comparados aos vídeos não personalizados e que estão à esquerda, indica que maior ativação em áreas, incluindo a tegmentral, ventral, para os vídeos personalizados, que são áreas importantes para o autocontrole. E, assim, nos ajudam a entender a dificuldade que as pessoas têm de sair do aplicativo. Esse estudo ainda indica que 6% dos usuários são significativamente problemáticos. E isso não é pouco, porque isso, na verdade, acaba pareando o TikTok aos outros vícios que nós já temos estatística conhecida. São muitos os estudos que avaliam o impacto do uso do celular na ansiedade e na depressão. E, quando esses estudos, centenas, são analisados todos juntos, que é o que a gente chama de meta-análise, conclui-se que, aproximadamente, uma a cada quatro crianças e um a cada quatro jovens apresentam o uso problemático do celular e, além de maiores chances para desenvolverem depressão e ansiedade, eles também apresentam problemas de sono, dentre outros problemas. Utilizar o celular à noite é pior, mesmo quando se utiliza o filtro de luz azul, porque esses filtros, eles não bloqueiam totalmente todas as faixas de estimulação da melanopsina e é preciso bloquear amplamente para que o hormônio, a melatonina, que é o hormônio fundamental para o sono e para uma boa noite de sono. E aí, algumas perguntas. Pode causar dor de cabeça? Sim, mas isso depende muito do perfil da pessoa e as dores, elas aumentam com o aumento do tempo de uso. Pode causar tumor no cérebro? Tudo indica que não, porque estudos em larga escala dinamarqueses e norte-americanos mostram que a prevalência de gliomas não aumentou nos últimos anos. Pode causar dores musculares? Com certeza que sim, porque o uso do celular deve ter uma inclinação de 0 a 15 graus e isso é muito pouco para evitar dores no pescoço. Além disso, é melhor utilizar em pé do que sentado. O problema é que as dores musculares que são provocadas pelo uso crônico e inadequado do celular pode evoluir para um quadro que se chama transtorno músculo esquelético e que é muito mais difícil de tratar. Faz pouco mais de 10 anos que nós carregamos a internet para todos os lugares, que é o que a gente chama de smartphone e que nós simplesmente chamamos de celular. Por ser algo extremamente novo, nós ainda não sabemos se é o hábito que gera essa alteração cerebral ou se é uma propensão que facilita a instalação do vício. Então, para famílias com problemas com vício é um alerta, mas quem não teve ou tem alguém na família que tem algum problema com vício e por isso, muito provavelmente, esse é um alerta para todo mundo. Segundo, algumas pessoas, elas são viciadas em cigarro, outras pessoas são viciadas em carboidrato e aí fica a pergunta, a dependência pelo celular, ela está mais para o cigarro ou para o carboidrato? E a resposta é carboidrato, porque o carboidrato, ele é um alimento essencial para a nossa alimentação. Assim como hoje é praticamente impossível viver sem o celular. Por isso, a melhor forma de lidar com o problema é buscar encontrar o caminho do meio e começa com uma reflexão. O usuário, ele, pega no celular por tédio, ansiedade, insegurança ou para fugir das obrigações? Feita esse tipo de reflexão, nós temos algumas diretrizes que sabemos serem bastante eficientes para quem busca atingir uma moderação e, dentre elas, eu posso destacar algumas. Desligar notificações, desligar notificações, deletar aplicativos que viciam ou que são inúteis, não levar o celular para a cama e a desculpa do alarme no celular não é válida, porque nós temos alarmes baratíssimos que nós podemos ter ao invés do celular. Não deixar de fazer exercício, cumprir obrigações e até mesmo encontros sociais para ficar no celular e, principalmente, obedecer aos horários estabelecidos para ligar e desligar. Ou seja, praticar o jejum de celular, que para as pessoas realmente dependentes pode vir com sintomas de abstinência, como irritabilidade e insônia, mas que, aos poucos, reduz a ansiedade, reduz a chance de desenvolver depressão, aumenta a produtividade e melhora o sono. Contudo, o usuário, de fato, dependente, pode não conseguir fazer essas mudanças sozinho e precisar de uma terapia comportamental e, ainda, alguns vão precisar de medicação com devido acompanhamento psiquiátrico. Não há dúvidas de que o celular tenha trazido benefícios gigantescos para nossas vidas. Porém, é preciso dominar o celular e não ser dominado por ele, como muitos adultos, adolescentes e crianças já se sentem. Enfim, é preciso ser digital consciente e, por isso, eu digo que começa com o controle dos nossos sentimentos. E eu deixo para indicar o meu livro recém-lançado, Eu Controlo Como Me Sinto, que é um livro de neurociência para o desenvolvimento pessoal, assim como um livro também com conceitos básicos de neurociência sendo introduzidos e que são extremamente importantes na nossa vida cotidiana. É uma leitura fácil, didática, para adultos, mas também para jovens e adolescentes. Muito obrigada pela atenção e foi um prazer estar com vocês.